Salve salve rapaziada, videozinho de hoje, vamos jogar aqui um modo herói E cara, como vocês viram no título aí, na thumb e tal, hoje a gente tá testando um item que é muito exótico, que é esse machado espelho Por quê? É, ele simplesmente é um retrovisor, tá ligado? Cara, eu já vi muito item exótico no crossfire, com muita coisa diferenciada, mas tem coisa que não tem como E eu vou focar esse vídeo aqui mais nos momentos que eu tiver jogando de GR, né, que seria o soldado Pra mostrar a gameplay com esse machado e tal, vou jogar de Sheetek nisso aqui também pra ver se presta Porque até onde você arma, anjo é melhor assim pra modo mutante, tá, ou demônio pra MZ Então, vamos testar pra ver qual é que é Ó rapaziada, esse machado espelho aqui, quando você aperta o botão número 3, você vê as costas Tipo, ó, tô olhando pro cara aqui, apertei o número 3, ele vê as costas, tá ligado? Então, pô, é um item exótico, eu acho que... Nossa, minha sense do zoom tá errada, eu não consigo mexer o mouse Vou mexer aqui rapidinho, aqui tem que tá 16 Caramba, tava errado Tava com a sense do 1600 de DP que eu tinha jogado Tenta jogar aqui com a Sheetekzinha e ver se dá pra fazer umas kills Cara, modo mutante é um modo que eu praticamente não tenho experiência nenhuma Não manjo, tá ligado? Vamos ver E eu acho que eu nunca trouxe nada sobre no canal também Tá, mataram ali Pô, é difícil pegar uma killzinha, hein? E mano, eu não sei muito como que seria a utilidade desse machado aqui pra... Ah, matei, peguei minha primeira aqui, ó Pra jogar aqui o modo mutante Não sei se seria mais quando eu tô correndo, tá ligado? Tipo, eu tô fugindo de um mutante, quero ver como ele tá atrás, usa isso aqui, tá ligado? Mas eu acredito que quem joga esse modo aqui e tem mais experiência e tal Vai saber como que usa Realmente é um modo que... Pô, tô perdido, rapaziada Já joguei um pouquinho de... De mutante, de hero de justiça como qualquer outra pessoa, tá ligado? Mas nunca foi um modo que eu foquei e não tenho... Noção, assim, do que que é meta, do que que é bom Tanto que eu vim de jogar de She-Tech E pelo jeito aqui eu sou o único que tô de She-Tech, ó O pessoal tá de Barret Barret ali, ó É... Tchensau Tchensau, tá ligado? Então... Às vezes eu tô jogando até com arma errada aqui Mas parece que o time tá bom Tá de boa aqui por enquanto O cara já até desistiu de vir, ó Tá tomando surra toda hora Ó, o outro ali tá jogando de... Poder de parada, véi Vai subir Nossa, já morreu Esse áudio aqui não deu nem ir pro cheiro pros caras Ó, eu tô 3 barra 0, é E eu tô dando pouco dano Se eu tivesse jogando de Barret Eu estaria com bem mais pontos Rapaziada, e sobre o machado aqui Pra conseguir ele É através do lobby novo ali e tal Tem uma opção nova pra você jogar Essa parada aqui de mutação e tal E é por lá Eu não sei se seria um modo herói X Ou certo e tal Mas é pelo lobby novo É tipo iniciar rank De onde tem uma aba lá pra você Jogar modo mutante e tal Então, pra você conseguir ele lá É dessa forma E se eu não me engano Você pega só de 3 dias Não tem como pegar ele permanente Cara, eu vou falar pra vocês Jogar de mutante Nesse modo aqui, mano Num tanco, véi Eu acho muito zoado É porque, não sei Antigamente era mais fácil de jogar Porque não tinha armas tão boas Pra jogar contra, tá ligado? Se vocês pararem pra pensar Evoluiu muito as armas Que o pessoal joga nesse modo aqui Mas pro lado do mutante Meio que não mudou tanta coisa Acredito que deva ter um item Ou outro ali que ajude e tal Mas não é aquela melhoria absurda, tá ligado? Então acho que é um modo Que é bem favorável A quem tá de soldado Procurando o ZP mais barato No Portal dos Créditos Você consegue comprar ZP mais barato Do que no site oficial da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido Maior o desconto E fica ainda mais barato Usando o cupom QA Ao finalizar sua compra Para um desconto extra Válido para bônus de primeira recarga O Portal dos Créditos É parceiro do nosso canal Compre gift cards Para diversos jogos e serviços Com segurança e rapidez O link para o Portal dos Créditos Está na descrição do vídeo Pô, eu queria tentar gravar Uma fuga de mutante Usando esse negócio de retrovisor aqui Cara, mas eu falo pra vocês Tá difícil jogar isso aqui, mano Eu já sou perdido naturalmente Nesse modo aqui E toda hora eu tô virando mutante Tá osso Ó, agora eu não virei mutante Por um milagre Tá, vamos aproveitar E dar um cheirinho aqui, ó Cadê? Aí, errei o cheiro Mira pra frente, moleque Vou matar Nossa, até o off ali Eu errei, velho Toma Ó, os caras tentando fazer Pezinha aqui atrás, ó Caramba, mas, ué Tá nerfado a minha shaytech Nesse modo aqui? Não, não é possível Que eu errei não, cara Tá, é proteção de spawn Aquilo ali Não é possível Que eu errei não É impossível errar Aquele cheiro Ih, merda Deixa eu subir ali Cadê? Vamos ver se Agora é hora De usar esse machado aqui Morri Ah Ah, mas aí me derrubaram, velho Aí, mas, ué O que que é? Todo mundo off Nesse modo aqui, velho? Tem quatro mutantes Tá todo mundo parado Basicamente? É É o round que eu mato, pô É o round que eu faço ponta Ah Todo canto que eu olho Tem um off Vou reclamar não, não Porque é só assim Pra eu ficar vivo Nisso aqui, velho Olha lá Off de novo Pô, tem proteção Tem proteção de spawn ali Não, não é possível não, mano Ih Tem que jogar bastante DM Com essa JTEC aqui, velho Que reação de tiro é essa? Pô Parando pra pensar Esse modo aqui Pra tu dar uma Uma treinada Do cheirinho de sniper Não é ruim não, né, cara? Pô Os bichos voando Virando piruleta Mó rapidão Aqui, ó Vai, time Olha pra frente, cara Vou cair 9 segundos Não vou Morrer Não vai dar vitória Pro meu time Subir aqui, ó Pronto Agora não me pega mais, não E lembrando Uma coisa que eu esqueci De falar desse retrovisor aqui É que ele só é disponível Pra modo tante É por esse motivo Que eu tô jogando aqui Pô Se isso aqui fosse disponível Também pra um PD da vida Ou coisa assim Seria ridículo, né, cara? Seria como não Teria ser cada palhaçada Que os caras iam fazer Ia ser uns ângulos exóticos Tá ligado? Seria impossível de jogar, mano Seria horrível É que ele não virou Tá Mas enfim Isso aí é disponível Pra modo mutante Mutação Esse tipo de coisa Ó Olha os caras voando Falando, pô É ruim de acertar os tiros Nesse modo aqui Isso é muito rápido Olha o cara No meu time de classe É ruim de tu subir Com essa quantia de gente Atirando, hein? Dois tiros Não morreu? Ah, a habilidade da Sheetek É quando eu acerto O tiro aqui Que o boneco dá tipo Um dashzinho, né? Ele se movimenta mais rápido Quando acerta o tiro Mas ela não tem dano a mais Ou coisa assim É, eu devia ter vindo de Barret Mas o Barret É uma vez mais forte Pra isso aqui Não cansa mais Ah, e tá vendo, cara? Tipo, no meio da gameplay Tô atirando aqui nos bichos e tal Eu não vejo muito sentido De ficar com o machado na mão Tá ligado? Porque você vê O pessoal que se junta mais Tá ligado? Eu tô atirando É mais fácil eu olhar Pra trás E ver se tem alguém chegando Não puxar o machado Pra olhar pra trás, sabe? Eu acho que isso aqui Seria bom pra aquele pessoal Que gosta de fazer Parkour Nesse modo Tá ligado? Eu já vi muito vídeo no YouTube Acredito que vocês já viram também Do pessoal que joga Modo mutante Herói e tal Com foco em fazer Parkour pelo mapa Eu acho que é pra esse tipo de Player Que isso aqui ia servir bem Vou botar aqueles off ali Fazendo as pontinhas O vivo depois eu atiro E foi Mas caramba Que pinadeira isso aqui, velho Acabou até maniçando a Shai Tech Esse aí tá perigoso subir Ah, ganhamos já Nem vi que tava no tempo final E esse machado Ele também tem uma animação Diferente quando puxa Que é essa aqui, ó Ele vem rodando na mão Tá ligado? Pô, maneirinho, cara Devia fazer um machado VIP Com essa animação aqui A animação do machado VIP É normalzinha Essa animação é bem mais da hora E pô, atrás de tudo, mano Aqui eu dei o le Com o mangalho, ó Deixa eu subir Aí Tô pegando o movimentation Do mod aqui já Toma Só falta acertar o tiro agora Mano, olha a velocidade Quando o botão te apertar G, filho É muito rápido Aí eu caí de novo, mano Ele vai me pegar Foi quase Cara, esse teto aqui Todo escorregadinho, velho Cadê? Toma tu também Pô, mas aí eles tão esmocando, velho Pô, inimigo Eu tô muito inimigo da certa Nessa aqui, velho Aí Tu pega, moleque Caramba Pô, é habilidade 3 O que é habilidade 3 isso aqui? Não, é M Ah, esse negócio de azinha Cara, será que isso aqui faz alguma coisa? Acho que não, né? Ele só deixa o pessoal mais rápido Coisa assim Recuperar HP, talvez? Não Acho que não faz sentido Recuperar HP nesse modo Caramba Pô, tô até concentrado aqui Não tô conseguindo ficar falando, cara É É O modo todo tenso, velho Você vem Morreu Ganhamos de novo Rapaziada, antes de finalizar o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui o machado no baú Como eu falei, vocês pegam ali pelo lobby Do negócio novo de recompensa de modo mutante e tal E tem na descrição ali Tem que você aperta 3 Pra ativar a habilidade dele E pra você pegar o seu machado Eu acredito que seja por aqui, ó Você clica em Herói X Mestre Dá um okzinho E tem aqui as recompensas Tem um monte de coisa aqui Aqui nessa reguinha também tem um monte de recompensa e tal Eu sinceramente não manjo de recompensa por recompensa disso aqui Eu sou bem por fora do modo Mas pra você pegar esse machado Ele tá relacionado a isso E lembrando que ele só serve pra jogar nesses modos também Ele não tem aquela habilidade em outros modos E o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Deixa o likezão aí pra fortalecer E até o próximo vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.